gente boa gente bonita aqui que fala o Tatiano Dessa hoje vamos estar entrevistando o Andrew Andrew que foi vítima de uma pessoa o qual você vai estar sabendo logo mais é a nossa equipe se envolveu e a nossa equipe começou a investigação e o Andrew é uma das vítimas Andrew boa noite boa noite obrigado por ter vindo em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a você por ter aceitado o nosso convite eu acho que é muito bacana da sua parte vindo aqui e ter a coragem de aparecer e relatar o que aconteceu com você claro com certeza conta pra gente o que aconteceu bom vamos antes de eu falar o que realmente aconteceu vou contar um pouquinho um pouco antes né até acontecer o que aconteceu a basicamente a voz já fala o nome da pessoa pode falar já né bom é verdade eu acho que muitos já sabem né o que aconteceu aí é referente ao Robson é já foi falado aí para toda ponta e muitas pessoas foram vítimas né a gente estava sabendo mais do que eu e bom a família da minha ex-esposa era muito amigo deles né e nós tivemos um tempo de uns anos já de uma certa um certo contato com com eles com a família toda tal sempre um carisma um carinho com a família sempre foi pessoas assim maravilhosa maravilhosas na vida da gente e adquirir uma certa confiança e passado o tempo nunca tive a oportunidade nunca surgiu de eu fazer nenhum tipo de negócio com ele nenhum tipo de transação financeira nada disso com ele e aconteceu que infelizmente eu estava este um carro que eu queria vender que era um toyora que me 2008 na época né já tem alguns anos e anunciei na rádio brasileira uma rádio conhecida da nossa região de fome e recebi a ligação dele interessado em ficar com o carro que ele supostamente disse para mim que mexia com venda de carro que que ele tinha uma pessoa que já tava interessado em comprar um carro daquele estilo e era aquele exato carro e não foi o seu primeiro contato como que você é veio a conhecer é o robinson de onde que você conheceu qual foi o seu primeiro contato com ele quem te apresentou então é como eu te falei ele ele era muito amigo da família da minha ex mulher e através deles deles que eu tive esse contato com ele a gente pegou uma certa amizade eu tinha amizade com os filhos dele também e pelo fato que eu era envolvido com a igreja então o filho dele também tinha envolvimento com a igreja e o filho dele era muito amigo da minha ex mulher e a gente acabou tendo um laço de amizade né um certo uma certa um certo é uma certa amizade vamos dizer assim certo é contato né um nome aquela amizade mas aquele contato mais próximo devido ele ter o contato com a família da minha ex mulher e aí foi assim que eu conheci ele e aí que que foi foi que eu queria vender o carro e ele entrou em contato comigo viu ouviu meu anúncio na rádio e falou que tinha uma pessoa realmente já interessada em comprar o carro e eu peguei falei legal e eu tava muito entusiasmado para vender o carro porque na época eu e as mulheres estávamos juntando dinheiro já para comprar um outro carro melhor e eu falei para ele tudo bem vamos ver que a gente pode fazer eu confiei totalmente nele porque ele já disse para mim foi muito positivo e muito afirmativo que ele já tinha uma pessoa que queria ficar com o carro exatamente daquele jeito e foi lá em casa deu endereço para ele até então ele não lembro se até tinha o endereço mas ele passei o endereço e foi em casa pegou o carro e levou supostamente para mostrar para essa pessoa e quando ele foi buscar o carro na tua casa ele te pediu pelo documento do carro sim ele pediu o tarot porque ele falou que já que a pessoa já estava assim que era certo que a pessoa iria ficar com o carro mas como eu também eu pensei assim poxa leva o carro mostra para pessoa primeiro aí se a pessoa se interessar eu te passo o tarot eu totalmente confiança eu nunca imaginei nada e eu naquele mesmo dia ele já levou o documento do carro ele eu não lembro exatamente foi no mesmo dia que ele levou o documento do carro mas ele ficou com o carro algumas tá algumas horas e depois já me ligou e falando que a mulher se interessou no carro que a mulher gostou do carro que era exatamente o que ela que ele imaginou que ia acontecer que realmente ele ia conseguir que estava assim tudo certo que ele ganhar parte dele que ele era vendo mexer com venda de carro que a pessoa realmente iria ficar com o carro e eu fiquei muito entusiasmado eu falei com a minha ex-mulé falei nossa agora vamos vender o carro a gente juntou dinheiro vamos comprar outro melhor então nós nos iludimos com a compra do nosso próximo carro e o que aconteceu foi que aí ele pediu o tarot que falou que tinha que passar pelo banco o banco tinha que aprovar isso é uma vericidade referente de como o processo de venda de um carro é feito pelo banco nem precisava do tarot que a mulher tinha que tinha que checar o crédito em checar aquela coisa para o banco aprovar e eu falei tudo bem leva o tarot e aí ele levou o carro com o tarot e e nessa condição ele ficou de né de de vim e pagar o que pediu assim para levar o carro para que tinha que esperar o banco aprovar para que o banco pagasse o carro né para venda tudo pro tarot do carro e que esse dinheiro seria passado para mim e você lembra se ele trabalhava para algum dealer você lembra de alguma coisa ou não cara necessariamente não ele tinha alguns contatos em abro com algumas garagem com algumas pessoas mas eu não lembro exatamente quem era a pessoa que ele que ele supostamente tinha algum contato de dessa área de venda de carro mas eu sabia que ele vendia carro mas eu não soube muito desse detalhe para que ele pudesse é até fazer esse financiamento pelo banco ele teria que ter alguma associação com algum dealer correto correto concordo mas você não sabia com quem que ele estava ele não 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 porque até então eu tinha um certo conhecimento nessa área de venda de carro que meu pai foi dono de uma garagem carro então eu vendi muito carro tipo assim não tive essa experiência de venda de carro não era carro assim num preço tinha que teria que necessariamente passar por um banco mas eu eu tinha uma noção de que você poderia vender carro e uma agência poderia assinar por você e você passaria o carro e depois você pegava sua comissão então eu já eu completamente acreditei eu não quis nem saber de detalhes se ele trabalhava para uma agência senão eu só sabia que ele que ele já tinha uma pessoa interessada em ficar com o carro e eu acreditei deixei entreguei o tarot confiante que ele iria né me pagar e que o banco ia ser aprovado eu só essa é a única coisa que tinha na minha cabeça que eu entendi aí daí o que acontece você deu o documento carro se deu o carro para ele e o tempo passou passou três quatro dias e eu contou para ele o que estava porque ele me deu três a quatro dias que eu geralmente o que o banco leva né até onde eu tenho essa noção de que o carro o banco geralmente leva três a quatro dias para aprovar o financiamento e o banco pagar o carro né tipo pagar para quem tá né fazendo a transação do do tarot e aí eu acreditei só que aí passou três quatro ele aí ele me ligou falou não espera mais dois a espera mais dois aí como ficou tanto esse atraso de espera mais dois espera mais três espera mas foi passando a semana foi passando e aquilo foi me deixando muito incomodado e aí foi quando eu entrei em contato com uma pessoa que mexia nessa área de carro que conhecer muita gente tinha muito contato na cidade de moabra não vou falar nome né por ética mas aí ele falei pra cara eu vendi o carro para tal para tal pessoa passei o carro para tal pessoa falei o nome dele é do robson especifica aí ele já na hora deu aquele silêncio né e pegou e falou pra mim assim nossa você foi mexer com esse cara esse cara cheio de rolo que não sei mais o que aí foi falando as coisas podres dele que eu não sabia e aí eu fiquei nervoso porque eu pensei o cara me passou a pena aí ele falou assim que carro que você passou pra ele eu desespecifiquei que era um que era um toyora kemer papapá despecifiquei a cor do carro aí ele falou assim cara aqui de frente agora chegou um carro assim 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 assado será que pode ser o seu eu falei rapaz vê pra mim aí aí ele ficou sabendo foi aí ele pediu para ligar mais tarde descobriu que ele tinha passado o carro para essa garagem para pagar uma dívida então não era venda de carro para ninguém não tinha nenhuma pessoa queria ficar com o carro não tinha essa foi a desculpa dele para pegar o carro e pegar o outro cara do carro e daí o que é que você fez depois aí depois de você descobrir não aí eu fiquei muito nervoso liguei para ele eu falei assim você me enganou você passou a perna em mim e falou não pelo amor de deus vamos resolver isso aqui vai dar tudo certo me desculpa ele veio com aquela tática dele de pena de que ele não que ele estava nervoso e não sabia o que fazer e pediu pedir desculpa e que ele não sabia o que fazer e tentou ele me convenceu vamos dizer assim eu falei eu quero meu dinheiro e ele falou não faz o seguinte eu vou chegar eu vou encontrar com você e vou te dar dois mil dólares pelo menos para gente tranquilizar essa situação e depois eu te passo o restante me desculpa e pediu desculpa e pediu um monte de desculpa como ele viu que ele já estava errado que o carro meu realmente já estava na garagem eu estava lá com outra pessoa finalidade de tudo o carro meu depois já está para venda já ficou já foi para o estoque de vendas ou seja o carro que era meu já não passou a ser meu mais e eu não recebi dinheiro nenhum na verdade eu percebi dois mil dólares e aí quando eu peguei esses dois mil dólares eu aí eu peguei fiz um contrato com ele falei agora eu vou assinar um contrato que você tem que me pagar o valor de 8 mil dólares no contrato especifica que ele teria que me passar o valor de 8 mil dólares que ele não poderia vender esse carro e estava o número do tar eu fiz um contrato muito bem feito bem especificando ele assinou que ele ele iria me dar os oito mil dólares quero valor que ficou faltando né que seria 10 mil como que ele efetua esse pagamento para você ele me deu um cheque do banco commerce bank e pediu para esperar que para não que achar que ele era só para segurar o cheque que ele iria me pagar os oito mil dólares só que aí um amigo falou assim cara vai lá no banco passa a saber como é que é tal aí eu fui lá tentar que é o cheque né que eu seja eu pensei esse cheque deve ter algum dinheiro né alguma coisa tem esse cheque aí eu cheguei lá menina me sinto muito mas eu não posso cachear esse cheque aí no final da história eu eu não lembro como foi exatamente mas eu descobri que essa conta já tinha sido encerrada já tinha muito tempo não existia essa conta qual foi o ano que isso aconteceu esse rapaz foi em dois mil e sete oito não lembro foi não não foi não menino foi eu sei que tem cinco anos atrás eu tenho contrato tem tudo tá tudo assinado tudo certinho depois eu posso mostrar é eu sei que você já está sabendo a gente entrevistou robson a gente tem o direito de resposta pra ele aliás ele foi a primeira pessoa que eu entrevistei certo né na entrevista dele tem duração de 49 minutos é foi citado o seu nome e de outras vítimas eu acredito que o total é seis vítimas que foi lesado por ele certo e ele fala que todas as pessoas é foram dinheiro emprestado né eu não sei se você escutou a sua parte é eu não honestamente eu não cheguei escutar a minha parte não tinha oportunidade de escutar o áudio todo mas eu tenho uma noção de relatos de outras vítimas sobre o que aconteceu a a nossa investigação começou eu falo investigação porque realmente é uma investigação que estamos fazendo certo é já descobrimos que existe algumas ordens de prisão é para ele é ele tentou ainda conversar comigo com a nossa equipe e queria que acompanhasse né até ele resolver o caso do marcos aurelio que está em orlando e outros casos eu simplesmente dei alguns dias pra ele porque ele falou se eu desse a ele até o dia 8 de janeiro dia 15 que eu já poderia estar fazendo um update das pessoas que ele teria resolvido a situação certo mas o fato é que ele nunca cumpriu com a palavra dele é eu acredito que você já sabe é quem é ele como que ele é sem mas eu quero te dizer que é é muito bom você poder estar alertando a comunidade é sobre o rock seu filho e cooperando né cara eu acho que acho que começa por aí né eu acho que a gente tem que ter essa coragem eu acho que todos nós estamos juntos nisso né eu não sou do tipo de pessoa de querer prejudicar ninguém mas eu acho que existe muitas pessoas que foram prejudicados de uma certa forma que se a gente não se levantar se um não fizer se o outro não fizer e as pessoas não se unirem ele vai continuar atuando né eu acho que isso é errado isso é chato é muito triste de ver a comunidade ter que passar por tudo isso gente deixa eu te fazer uma pergunta além do do nome robson filho existe algum apelido que você conheceu ele por algum apelido é só eu escutei muito falar robão né o pessoal usava muito assim eu tentando eu quando a gente quando eu conheci ele algumas pessoas comentavam robão robão e ficou por isso né ela me ficou essa essa esse é o que eu que eu sou referente ao apelido dele é triste mas depois de você saber que houve outras vítimas você tentou entrar em contato com ele para ver se ele iria pagar esse cheque você deu hoje chegou a depositar o cheque eu não cheguei depositar o cheque eu cheguei na polícia quando aconteceu isso infelizmente na época a polícia falou que não poderia fazer nada porque eu já tinha passado um tireo assinado para ele mas eu tinha um contrato que especifica que especifica até hoje tem esse contrato que especifica que ele não poderia vender o carro não poderia fazer nenhuma transação com esse carro enquanto ele não me pagasse ou me desse o valor dos oito mil dólares que seria o cheque que seria o que era seria o que eu estava segurando no valor de oito mil dólares que seria o valor não é do carro e que o valor do carro seria o que não carro total foi foi 10 mil só que aí ele me passou dois mil dólares em dinheiro vivo cash né e aí eu fiz um contrato do restante que foi oito mil dólares aí nesse contrato ele me deu um cheque para segurar que seria a paciência que eu teria que ter de como se fosse uma segurança né os oito mil dólares no cheque seria uma certa segurança para que eu pudesse aguardar ele me retornar o valor total que faltou e logicamente é uma pessoa que chega com dois mil dólares cash é que deu até uma esperança é que você seria pago é isso foi ganhou o tempo dele ele ganhou o tempo dele e depois eu como eu tava muito na igreja assim muito envolvido com a obra de deus eu vou ser bem honesto com você falando de fé deus me abençoou muito para ser sincero com você eu fui muito abençoado depois do que aconteceu tive a oportunidade de comprar em pouco tempo o carro que eu e minha esposa nos desejamos ter então assim deus nos abençoou eu acho assim que ele é da minha na época mesmo eu acho que lei é lei mas assim olhando para o lado espiritual da coisa eu deixei na mão de deus e deus me abençoou e hoje está pagando as consequências pelo que ele fez né ou seja deus está cobrando dele hoje ela eu acredito olhando para o lado espiritual o que ele fez hoje né então mas aquela coisa eu acho que como lei é lei nós temos que cumprir e eu e eu como eu só descobri que estava acontecendo porque por acaso eu vi lá no facebook alguns meses atrás já tem vai vai para quase um ano creio não sei não lembro muito bem quando eu vi a primeira postagem lá que é o menino tinha sido enganado aí na hora eu falei não peraí peraí tem mais gente nisso aí foi quando eu fiz meu comentário e conectei com essa pessoa aí foi conectando né as pessoas conectando gente na flora entrou em contato comigo e depois também teve um outro jornal que brasileiro entrar o brasiliano brasileiro times fez uma reportagem lá citou meu nome citou o meu documento que eu que ele me passou então assim é foi aí que a gente pôde se unir né entre as vítimas que que são vários que são que até então fiquei sabendo que eram mais de 60 60 vítimas né parece ao todo né ao todo há pessoas no brasil é a uma pessoa também no rio grande norte natal é pessoas no rio de janeiro não é o qual é o robson filho aparece num vídeo né e o rapaz do rio de janeiro de é por nome de fabiano ele dá um tipo de né uma pressão dele né sobre algum tipo de material que supostamente esse vídeo que rondou na internet todo foi parar na minha mão também esse vídeo é espalhou né na internet e realmente é triste de ver o vídeo para ser sincero é muito triste de ver as pessoas ali falando você acabou com nossa viagem você destruiu a nossa família nossa viagem e aquilo me deixou triste cara honestamente me deixou mal de ver ver as pessoas pessoas assim com sonhos derrubados por uma pessoa que não teve que literalmente não tem piedade né tipo de então então a pessoa ter capacidade de fazer o que ele fez é muito é triste realmente muito triste a gente é isso aí é recebemos a denúncia que havia um brasileiro dando golpe em várias pessoas no meio da cidade da comunidade e se envolve quatro diferentes estados também o brasil é eu pessoalmente entrei em contato com essas pessoas são várias pessoas são vários cheques em fundos é a maioria das vezes cheque que ele deu sabendo que a conta estava fechada e agora é por agora é dia 10 de fevereiro ele tem um cheque de 40 mil dólar que ele entregou para a mãe do fabiano que está ali no rio de janeiro é ele já sabe que esse cheque é não vai ter fundos né mas mesmo assim na cabeça dele ele acredita que o dinheiro vai estar lá espero que ele resolva mas eu não acredito é pelo pouco de contato que eu tive com ele falsas promessas eu não acredito que vai acontecer isso eu acho que ele vai só agravando mais né é tipo as pessoas vão criando uma certa irritação maior a cada momento né acúmulo acúmulo de irritação porque é melhor eu não sou eu não sou quem sou eu faço esse tipo de coisa mas olhando para o lado dele ele está simplesmente essas promessas causam mais irritação isso isso já tem mais nas pessoas de você você prometeu uma coisa não eu vou eu vou eu vou e esse voo nunca vem e nunca acontece e ele simplesmente acredita como se vai empurrando vai empurrando a última pergunta você acredita você tem ainda esperança que você vai receber esse dinheiro cara não sei eu não sei ser sincero com você possa que sim possa que não não sei não sei se a justiça vai ter possibilidade de ter algum algum acesso em alguma conta que às vezes ele tem um valor e depois isso vai para a corte ou eu acredito que a lei é lei se existir essa possibilidade eu acho que vai ser só diante de lei da lei eu não acredito que dele não acredito que que ele que ele vai fazer o papel de de devolver né de entrar em contato e realmente fazer mesmo não prometer mas cumprir com as palavras e falar não aqui ó tá aqui seu dinheiro tô depositando amanhã e você vê esse dinheiro na sua conta eu 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 tento descrevo descrédulo disso não acredito não entendeu eu pessoalmente não pode ser que algumas pessoas consiga mas eu não eu não tô acreditando muito não a opinião uma opinião minha eu gostaria de agradecer pela tua coragem e ao mesmo tempo é te agradecer por estar alertando a nossa comunidade e a intenção aqui é não é de expor ninguém claro mas é de tentar parar uma pessoa que está fora do controle não tem controle nenhum é está fazendo vítimas atrás de vítima e parece que é tudo normal e ele cria uma história na cabeça dele são várias mentiras contada né e infelizmente foram várias vítimas o que eu posso fazer hoje para nossa comunidade é alertar é o que a gente pode acontecer mesmo né para que ninguém mais caia para que ninguém caia mais é nesse copse que tá dando e agora está mexendo com a companhia de telefônica telefônica que não sabemos o que vai dar nisso mas a intenção é que a nossa comunidade seja protegida de uma certa forma muito obrigado de nada agradeço você ter vindo e que deus te abençoe e vamos continuar na investigação e assim que essa matéria estiver pronta vamos estar enviando para você também tá bom agradeço obrigado a todos boa noite boa noite